Vamos falar sobre a seguinte notícia. A polícia aprende material do SBT Rio e liberou para outro canal. O SBT Rio desta segunda-feira passada, com Isabela e Benete, surgiu indignada com a atitude dos agentes policiais rodoviários federal. Abre aspas, a Polícia Rodoviária Federal não devolveu imagens feitas pelo SBT Rio durante a ação conjunta entre a PRF e o BOP na Vila do Cruzeiro, quando 23 pessoas morreram, fecha aspas, disse ela sobre um episódio ocorrido na última terça-feira, dia 24. A abre aspas do cinegrafista Francisco Vidal tinha feito imagens exclusivas no momento em que um perito da delegacia de homicídios era socorrido após ser atingido por traficantes, mas a PRF apreendeu o cartão do cinegrafista até hoje e não devolveu. O SBT Rio só conseguiu recuperar as imagens pela memória da câmera e decidiu divulgá-las em repúdio a atitude de alguns agentes, fecha aspas, continua jornalista. Em seguida, as cenas foram lá e mostraram o momento em que o perito foi baleado e gerou desespero em quem estava por perto. Nas imagens é possível ver os minutos de tensão do pedido de ajuda. Eu não vou colocar aqui porque deve ser muito forte nessas imagens, Deus me livre. A Isabelle, apresentadora do SBT Rio, disse que só ficou sabendo o que havia acontecido quando já estava ao vivo e pediu que a profissional da jornal avisasse antes quando acontecerem situações assim, pois ela fica em choque, falou aí. Então tá aí, né, a revolta aí, né, é complicado esse negócio que a Polícia Federal do Rio de Janeiro fez, gente. Muito complicado, isso daí não tem o que fazer, não. Vê só, aí fica manchando o nome da corporação, vê. É por conta de 1, 2, 3 que a Polícia fica com... As pessoas querem sujar o nome da Polícia por causa de 1, 2 ou 3, que querem fazer o que querem. Porque esse não foi o treinamento. Não foi o treinamento. Então tá aí, nos completos do natalinha.com.br. Deixe seu comentário aí, gravado no ao vivo. Gostei, desgostei, compartilhe aí. Gostei. 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 Gostei.